Música Música Me manda a palavra Para o lugar Para poder Te explicar Como é grande O meu amor Por você Música 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 Me desespero a procurar alguma forma de violar Com o grande meu amor no ponto de ver Nunca se esqueça em um segundo Eu tenho amor que me abri o mundo Com o grande meu amor no ponto de ver Nunca se esqueça em um segundo Eu tenho amor que me abri o mundo Com o grande meu amor no ponto de ver Eu tenho amor que me abri o mundo Com o grande meu amor no ponto de ver Eu tenho amor que me abri o mundo Eu tenho amor que me abri o mundo